Olá! Como vai? Outros exemplos. Ouça e repita. Autograph. City. City. Ability. Ability. Computer. Computer. Isso também acontece quando o T vem no final de uma palavra e a próxima palavra começa com uma vogal. Ouça alguns exemplos e depois repita. Yes, it is. I got up at eleven o'clock. What a nice day. What a good idea. I bought it at a department store. Há palavras em inglês que têm duas pronúncias da letra T. Vejamos o caso da palavra fountain, fonte. No inglês padrão, ela é pronunciada com T forte. Fountain. No inglês do dia-a-dia, a pronunciamos como fountain. A pronúncia desse T de forma tão diferente do que estamos acostumados se chama glottal stop. Fazemos esse som como um soluço. Cortamos a passagem de ar na parte de trás da nossa garganta. Usamos o glottal stop antes do som N, em palavras muito comuns. Ouça e repita. Fountain. Curtain. Certain. Written. Eaten. Mountain. Sentence. Button. Important. Gotten. Bitten. Forgotten. Kitten. Hidden. This is it for today, people. See you all next time. Take care and bye-bye.